Oi turma, tudo bem? Então estamos de volta aí com mais um IDR Resolve, nosso aulão de resolução de questões. Hoje nós vamos resolver uma questão também sobre tabela periódica, tá? Essa questão é uma questão 14 do macro, vestibulada da OEA de 2017. Turma, a OEA e a UFAM vão dar a tabela periódica para vocês ao final da prova, então fiquem tranquilos, vocês não precisam decorar a tabela periódica, tá? Não precisa ter esse mini infarto aí de querer decorar todos esses elementos e todos os números correspondentes que a gente tem aqui, tá bom? A gente precisa saber usar essa tabela periódica e consultar as informações que a questão vai estar pedindo da gente. Observem o seguinte, considere os seguintes elementos e sua localização na tabela periódica. Potássio, sódio, níquel, cloro e flúor. Prof, eu não sei que elementos são esses. Você vai ter que criar estratégias para localizar esses elementos de acordo com o seu nome, até porque na tabela periódica o que é mais visível é o seu símbolo, tá bom? Então o potássio e o sódio, eles estão bem aqui, ó, no primeiro grupo da tabela periódica. O potássio é o símbolo K e o sódio é o símbolo Na. O níquel, ele já é um metal de transição, ele vai estar aqui, ó, bem no meio da tabela periódica, tá? O símbolo Ni. Cloro e flúor, dois halogênios, estão para cá. Ele quer saber, dentre esses cinco elementos que ele está sugerindo para vocês, qual é o que tem a menor eletronegatividade, tá? O elemento que tem a menor eletronegatividade, ele tem, de modo oposto, a maior eletropositividade. Ou seja, o que ele está querendo saber da gente, qual é o elemento que tem uma tendência em doar elétrons e não em receber elétrons. Com isso, né, pelas minhas alternativas, eu consigo fazer a questão eliminatória ou ir direto à minha alternativa, que vai ser a letra D, potássio e sódio, porque são os elementos mais eletropositivos, tá? Que estão no grupo 1 na tabela periódica. Se eles são os mais eletropositivos, então eles são os menos eletronegativos. Tomem cuidado, gente, com esse trocadilho, né? Pode parecer que eu estou falando a mesma coisa, tá bom? Mas a eletropositividade, ela é oposta à eletronegatividade. Então é isso, turma. Bons estudos e até a nossa próxima resolução de questões.